Mas tá, eu entendi que você falou que você é um indivíduo diferente, mas você já com a experiência que você tem, o know-how que você tem, você consegue identificar um padrão para aplicar suas técnicas? O padrão é a própria modalidade de comportamento. É você identificar no indivíduo o que são reforçadores e o que são aversivos. Isso aí é a base, a base de tudo. Eu chego numa casa de uma pessoa lá, eu tento identificar o seguinte, poxa, o que você faz e tal, mas eu tento identificar o seguinte, cara, o que o seu cão ama? Cara, meu cão ama isso aqui, ó. Ah, e se ele ver esse petisco ou a ração ou a própria bolinha, ele é apaixonado por isso. Opa, tem um reforço. Então, isso aí é uma coisa que ele gosta muito. Ela fala, tá, mas o que ele detesta, cara? Cara, já vi uma situação de falar, ah, ele detesta quando eu pego esse franguinho de borracha, ele odeia esse franguinho de borracha. Ou ele detesta quando eu deixo ele preso. Ou o seu grito com ele, ou se eu prendo ele, ou se eu pego o chinelo, bater na bunda dele, ele detesta. Opa, eu tenho um aversivo. Então, se eu tenho reforçadores e aversivos, eu consigo modelar um comportamento. Então, se o cão faz o comportamento que eu quero, que eu acho interessante, eu vou entrar com esse reforço pra ele. Pra ele entender que toda vez que esse comportamento acontece, a consequência são essas coisas boas. Se ele começa a mostrar os comportamentos indesejados, é onde começa a vir a aplicação do aversivo. Onde ele identifica o seguinte, pô, toda vez que eu faço isso, acontece de vir aquele franguinho que eu detesto, dando exemplo. Ou ele vai brigar comigo, é onde entra os aversivos. Entendi. O grande problema que eu entro a vida... Isso é meio que padrão. É, a base. Entendi. É uma base que se deve ter, se deve conhecer. Sempre chega uma pessoa e pergunta, o que é que ele gosta, o que é que ele não gosta. E as perguntas sempre são as mesmas, o que é que ele não gosta? Ah, não sei. Falei, cara, então, seu primeiro exercício, sua primeira tarefa sua é encontrar o que é que ele não gosta. Porque, lembra que eu te falo o seguinte, sempre que eu tô andando em uma consultoria, ou vou fazer adestramento, ou tô treinando em algum cão e tal, eu falo muito sobre seminário e consultoria, eu falo muito sobre punição. Eu falo muito punição, muito punição. Por quê? Porque as pessoas já sabem o que é reforço, já sabem reforçar. Quem tem cachorro e gosta de cachorro, eu já peguei que é cliente já que detesta cachorro, já. É isso que eu ia te perguntar. Já, 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 eu mandei vazar já, falei, cara, não tem dia de volta, não tinha isso aqui não, já, muito. E nem sei por que tem cachorro. Então, mas é o seguinte, porque as pessoas sabem reforçar, sabem dar carinho, sabem dar petiço, sabem brincar e tal, mas não sabem corrigir. Ou a punição é muito branda, muito branda. Ou acaba satisfazendo o cachorro pra ele ficar... É, fica ineficaz no caso, são correções ineficazes no caso, é um dia também, eu chamo de banalização daquele, de ser aversivo no caso. Poderia até ser um aversivo, mas banalizou, ficou tanto naquilo que banalizou. Ou a punição é muito pesada. Isso que eu ia te perguntar, a punição... O que é a punição? Exatamente, isso que eu ia perguntar. A punição, seja ela verbal ou física, ela nunca é um método aceitável no caso? Por quem? Assim, na sua técnica. Não, ela é aceitável, é totalmente aceitável. Física? Depende. Uma vez uma mulher me ligou e falou comigo o seguinte, assim, falei, cara, é... Eu passo cada um... Aí me ligou e falou comigo assim, é, você é a questão do... Leandrão, Leandrão do Vale? Na época eu atendi o telefone. Falei assim, sou eu e tal. É, eu queria contar, você vai treinar meu cachorro, eu quero te fazer uma pergunta. Falei, pode falar. Você bate em cachorro? Aí eu falei, você bate em meu pato? Você vai bater em meu cachorro? Falei, não, nem te conheço, nem sei quem é seu cachorro. Você vai falar que bate em cachorro? Falei, minha filha, eu sou te andando na rua, um cachorro te morder, você vai fazer o quê? Se o seu cachorro te andando na rua, um cachorro te morder, você vai fazer o quê? Eu vou reagir. Ah, então. Não, você bate em cachorro. Vai ter que sair na porrada com o cão. Se o cachorro estiver te mordendo a sua perna ali, você vai falar assim, que, opa. No mínimo, eu vou falar, sai ele. Para. Ah, opa, não faça mais isso. Eu vou ignorar. Já vejo muito isso. Você quer um petisco, meu filho? Cara, é porque eu vejo muita situação. Aí o cachorro está, pô, está mordendo, já tem que uma situação. Está rasgando o braço lá e você... Não, ignora. Pô, vou ignorar. O cachorro quer te morder. Ele morde e ainda tem o próprio reforço já. Então, a questão, quando eu falo física e tudo mais, é, ah, você vai bater no meu cachorro? Eu falei, não. Não necessariamente, cara. Você tem que trabalhar com uma correção física, onde já está achinelado na bunda do cachorro e tudo mais. Entendeu? Não. E existe várias formas de você aplicar o avessivo. Desde o que eu falo, você encontra o que é avessivo para o cão. Para o animal, é muito mais fácil você aplicar o avessivo em ambiente controlado, dentro de casa. Eu chamo de, eu chamo-se a posição negativa, que é retirar o que ele quer, que ele gosta muito, você retirar isso dele. A posição negativa, que não é bater, que não é botar ver, ela é muito mais eficaz. Muito mais. Pelo cão ser social. O cão quer estar próximo. Ele quer estar perto. Então, quando ele faz algo ruim, você prende o cão, depois solta ele. Ele entende, pô, fiz, eu fiquei preso. Ela surge muito mais efeito. Mas isso não quer dizer que, dependendo do cão, vai ser necessária a correção física. É porque, quando as pessoas me questionam, porque, cara, eu sempre falo isso, e às vezes as pessoas dizem, pô, de punição, discorda, é errado, tá. Mas, cara, qual é o seu cachorro? E outra, a maioria que faz isso, chega em casa, está dando chinelada no cachorro e reclamando. É, não, mas é porque, não é o seguinte, qual é o seu cachorro? Qual é a sua situação? Pô, às vezes você tem um cachorro, pô, cachorro muito de boa, cachorro é tranquilaço. Aí você quer pegar a sua realidade e achar que todo mundo tem essa situação? Poxa, você vai ter cão que é cão agressivo, cara. E tem uma tendência de comportamento agressivo. Mas aí, falando sobre o cão agressivo, só um adendo rápido aqui. O estilo botou os petichos aqui, né, velho? Foda. Você acha que o comportamento do animal, ele é um produto do meio, ou você acha que ele é genético? É a personalidade do cão ou da raça? Os dois. Os dois? Os dois. Mas algum interfere mais? O ambiente. Ou há como... Ou a pergunta, pô, mandou a pergunta irada. Tem como você alterar isso? Tem, exatamente. Por mais que o indivíduo tenha algumas... Seu genótipo ali, algumas características ali de um temperamento agressivo, o ambiente vai influenciar nisso aí. O ambiente vai influenciar. E se ele está em um ambiente onde, é igual eu falo, está em um ambiente onde a possibilidade dele ter um comportamento agressivo e ser reforçado nessa agressividade acontecer, vai só subir. Na minha forma, você pode ter um cão tranquilaço, mas se ele está em um ambiente onde vai estimular o cão a ser agressivo, ele vai ser agressivo, menos ser um cão tranquilo. O termo de guarda e proteção é muito difícil você encontrar um cão com tendências de guarda. Igual um hot vale, você tem ideia, pô, hot vale é guarda, mas cara, hoje em dia você já é hot vale bom de guarda. Aí tem treinamento que você tem que estimular ele a ser agressivo, você tem ideia. Mesmo o cão não tendo essa tendência muito forte. Então, sempre, sempre o ambiente vai influenciar no comportamento. Sempre. Por isso que o meu papel como treinador, eu nunca coloco a mão no cachorro das pessoas. Eu não boto a mão. Porque se eu coloco a mão no cachorro... Nem depois que você ganha confiança dele? Não, não posso porque, cara, eu ir lá botar a mão no cachorro e fazer ele virar um anjo é fácil. Entendi. Mas se eu vou lá, cara, e eu sou agente, no caso, eu ensino o reforço para ele, eu ensino o que é agressivo, o que pode e o que não pode é para ele. Ele vai se modelar a minha presença. Eu faço parte do ambiente, eu alterei o ambiente. Mas quando eu sair daquele ambiente, se os clientes não sabem o que tem que ser feito, o cão vai voltar a fazer o que é satisfatório. Porque se o indivíduo mostra um comportamento e esse comportamento tem aumentado essa frequência, é porque existe um reforço acontecendo. Existe um prazer nesse comportamento. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto